Fala pessoal, aqui é o Zect, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, beleza? Então guys, a gente vai começar um quadrozinho no canal, nosso primeiro quadro no canal, tá? Começar a ser a conseguir vídeos, que vai ser uma variação do nosso vivendo de jogos 3K por mês, tá? Nesse quadro vai funcionar da seguinte maneira, vocês vão deixar no comentário os jogos que estão na blockchain, que vocês conhecem, que vocês sentirem dificuldade, e a gente vai pegar, analisar e traçar estratégias para jogar esses jogos, e vamos ver quanto é que a gente vai rentabilizar com eles no período de 10 a 30 dias, vocês vão escolher os comentários também. Por que isso daí? Eu tô com mais tempo livre do que o normal, porque como eu gosto muito nos jogos, acabou que meus jogos estão praticamente no automático, porque eu tô entediado. Então, por isso, eu quero ver quais são as plays que vocês têm, né? Quais os jogos que vocês passaram, para a gente poder pegar e fazer uma playzinha juntos aí, e vamos tentar tirar bons valores desses jogos. Então, esse aqui é o nosso primeiro, tipo, vamos chamar de vivendo com jogos objetivos 3K por mês, 12 inscritos, beleza? No qual vocês vão descer os jogos, e a minha função aqui vai ser conseguir fazer com que esses jogos gerem valores, fechou? Vamos ver como é que vai ser esse quadro, se vai ficar legal ou não, e também vou lançar um quadro em paralelo, que vai ser, tipo, eu jogando os jogos que eu já rentabilizo, para ensinar para vocês também, beleza? Então, é isso daí. Aqui é o Zete, esse é o vídeo curto, a gente tem muito o dia inteiro aí para poder fazer live e fazer mais conteúdo, e daqui a pouco vai ter conteúdo de um joguinho novo aí, que eu tô viciado desde ontem, e vamos ver como é que vai ser. Um abraço, pessoal, até mais tarde, tamo junto e fui!